Chegou a hora das apresentações das bandas e hoje o Geleia do Rock recebe aqui na Toca do Bandido nossa convidada Nina Becker. Seja bem-vinda, minha querida. Só que o meu rock você vai ser o reggae. Rock não é difícil, mas você não consegue. Geleia, eu quero o rock. Geleia, eu quero o rock. Milena, japa, roqueira, veio pra Geleia procurar. A fórmula do som perfeito, faltava um baixo para lhe ajudar. O Hugo é um baixista animal. Vem guerreiro e samurai combatendo o bal. O olho é puxado, mas o ouvido é afinado. Dos bares do Japão, pra televisão. Japa boy, japa girl, vem do sangue esse dom. Japa boy, japa girl, vem do sangue esse dom. Homem e mulher faz uma conversação entre os dois, sabe? Ia ficar interessante, não ficou. As vozes não casaram, as vozes não combinaram. O que temos em comum? É que a música é a nossa mulher. Eu necessito de música. Eu necessito de música. Eu gosto disso, assim. Tá ligado? Porrada, né, cara? O Zé! Pela TV, eu vou voltar pra te procurar. Vejo o dia terminar. Hoje é, hoje é, hoje é. Hoje é, hoje é. Chegando atrasado, passando, sabe como eu canto, vim para ficar Pela TV eu vou voltar pra casa Pra te procurar, pela TV eu vou voltar pra te procurar A galera que tá aqui é legal, mas tem a galera que não tem muito a ver com geleia do rock não Aquele moleque que é também Não, 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 esse aí é o Gabriel Gabriel É, Gabriel, né? Geleia do rock eu acho que é outra parada Eu acho que a Ju mandou muito melhor do que ele O Gabriel tava meio que atrapalhando ela um pouco assim E aí ela ficou meio insegura na hora e ela quis enfeitar demais e elaborar muito o que ela tava fazendo E aí realmente ficou ruim fazendo uma análise, porra, geral E também, porra, ela é uma menina gatinha e tal Banda da Luísa Breve Eu quero rock and roll e ninguém tá rock and roll ali, tá todo mundo um pouquinho Sabe? Eu senti falta do rock and roll Creio que a Luísa tem um desempenho meio caricatural assim como cantora que não me agrada muito Quem ela indicou? Luísa, se você tivesse que eliminar alguém, quem seria? A Thay Na composição da música talvez ela foi a que menos contribuiu Ah, acho que é uma composição meio defensiva, né? Ok, banda do Gui Charno Batera Estilo de cantar dos canteiros não tava combinando com a música Foi o que eu mais pedi nos ensaios Eu pedi um pouco até de moderação assim Achava que eles estavam muito... Não gosto muito da música, mas acho que a banda não foi mal Agora, os vocalistas não foram nada bem E o Gui, como líder, indicou Eu tiraria a Gil É uma coisa que eu realmente não gosto quando tem um músico na minha banda Que não tá confiante, que tá nervoso, que tá estressado, que acha que vai errar Tem que ter fé no seu taco mesmo, sabe? Próxima banda foi a banda do Rafael Casqueira, guitarrista O que você achou dessa banda? Achei legal, achei que eles estavam funcionando juntos Eles funcionaram ali Como banda A música é a nossa mulher eu não curti Achei... Fala que um monte de cueca na banda Fale daníssimo Essa eu fiquei surpresa com o indicado da banda dele, que foi o Hércio Cozinha da minha banda não merece sair de jeito nenhum E como ele é cantor e eu também sou, eu posso segurar a vocal tranquilão Eu acho que defensivo A última banda do baixista Hugo Noguchi Você até falou, pô, a música ficou na cabeça Ficou, ficou na cabeça Essa é a melhor canção Melhor banda e melhor canção Melhor banda e melhor canção de hoje Vamos sair daqui cantando hoje pela TV Eu vou voltar pra casa Só que na hora da indicação ele ficou, cara, mal, assim Ficou nitidamente perturbado de ter que indicar alguém Cara, eu não quero que ele saia mesmo O que derrapou um pouco em questão de equipe e tal foi o Antônio Durante o nosso ensaio ele teve muito problema técnico Parece que houve justiça Nessa banda que foi muito bem, que a gente gosta da música É isso mesmo Mas e a pior banda do dia? Pra mim a pior banda foi a banda do Gui A Luisa e os dois cantores são pra mim quem não foi bem mesmo A Luisa e os dois cantores são pra mim